Olá colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje nós temos aqui um assunto um pouco diferente para a gente comentar aqui e ouvir os comentários de vocês também, tá gente? É muito bom a gente ouvir o comentário porque o comentário é o feedback para saber se nós estamos no caminho certo, abordando assuntos que são interessantes, edições que são interessantes e tal. Mas, antes de tudo, como sempre, você já sabe isso aí, se inscreve no canal para ajudar, para a gente continuar aqui debatendo esses assuntos que a gente gosta tanto, que são os assuntos dos nerds, né? Que é o quadrinho, que é o rock e o cinema, que é tudo muito interligado, né? Venhamos e convenhamos que é muito interligado. Hoje eu trazendo uma coisa que nem é item de colecionador, tá gente? Isso aqui é uma edição normal, mensal, da revista dos Vingadores e já é uma edição até que já tem seis meses, né? Já tem seis meses que saiu essa edição aqui, é o número 52 dos Vingadores com histórias do Quarteto Fantástico, do Punho de Ferro e do Homem de Ferro, tá? E, logicamente, uma história dos Vingadores. A primeira curiosidade aqui é que a história dos Vingadores é a menorzinha, é a menorzinha, apesar do título ser Vingadores, é a menorzinha. Tem duas histórias do Quarteto Fantástico, uma do Punho de Ferro e uma do Homem de Ferro, uma história até meio fora da cronologia atual do Homem de Ferro, mas uma história bem legal. Aqui vamos destacar logo de cara, né, os artistas aqui, o Russell, o Landy, o Pepouse, o Cabal, o Wong, Iggy, Buziak e The Way. A hora do julgamento. Bom, eu vou primeiro falar para vocês o seguinte, eu não sou muito fã dessas edições mensais, eu não costumo nem seguir. O único personagem que, atualmente, eu compro as edições mensais é o Demolidor, porque eu acho que as histórias dele, os arcos de história dele, geralmente são muito bons, não cai muito de qualidade, não é tão fantasioso. Eu gosto mais dos personagens que eu chamo de urbanos, aqueles personagens que atuam mais na cidade, procurando ajudar as pessoas, né? São os super-heróis mais próximos da gente, né? Então, eu gosto muito do Demolidor e de outros, mais ou menos, aí da mesma turma, Viúva Negra, Justiceiro, né? Essa turma aí que é bem legal. Então, essa edição aqui, eu estou trazendo até para vocês, porque foi uma surpresa muito legal essa edição. Fiquei muito surpreso e positivamente a respeito desse pequeno arco de história aqui, que, na verdade, é um apêndice, é um apêndice da série que estava sendo publicada no meio do ano passado, no mês de 2023, é Juízo Final, né? Que é aquela saga que botou Vingadores, Eternos e X-Men numa mesma sopa ali, num certo confronto, né? Porque os Eternos descobriram que os Eternos têm sempre essa coisa, né? De combater os deviantes, as pessoas, as raças que eles acham que são desvios da raça humana e que podem se tornar potencialmente perigosos para o plano, o grande plano lá dos celestiais, né? O grande plano dos celestiais para o planeta, né? Muito bem, e aí ele chegaram à conclusão que os X-Men, fazendo aquela jogada que está no arco de história dos X-Men, né? De ressuscitar toda vez que morre um mutante, depois ele é ressuscitado lá na ilha de Cracoa, quem está acompanhando a história dos X-Men sabe, esse arco de história passou ainda há pouco, e esse fato de poder ressuscitar todo mundo incomodou a diretiva principal dos Eternos e colocou em confronto os Eternos contra os X-Men. E por uma questão de proteção de quem vive na Terra, dos seres humanos de uma forma geral, os Vingadores resolveram intervir na situação, só para dar um panorama para vocês, né? Resolveram intervir na situação e se associaram a uma ala dos Eternos que era contrária ao chefe dos Eternos, né? Nessa época que queria exterminar os mutantes, tá? E vamos, venhamos e convenhamos. É um arco meio clichê, né? Porque esse negócio de botar uma raça de heróis contra uma outra raça de heróis, não tem nada do original, já cansou até, já teve confusão com os inumanos, já teve confusão com quase todos os grupos que a Marvel possui. Até aí, tudo bem, foi um arco de história que eu até acompanhei, porque eu pessoalmente gosto muito dos Eternos, né? Até torci para que os inumanos também participassem, que são, assim, os dois grupos que eu acho mais legais da Marvel. Eu gosto sempre desses que estão fora do mainstream, né? Aqueles favoritos de todo mundo, X-Men e Vingadores, é favorito de todo mundo. Então eu gosto de... Eu gosto de gostar dos que não estão, assim, tanto em evidência. Então eu gosto muitíssimo de inumanos e gosto de Eternos. Inclusive tem uma minissérie, um arco de história dos Eternos que saiu também no ano passado, que eu achei bem legal, bem interessante, que deu origem a esse confronto dos Eternos contra os X-Men. E os Vingadores participaram muito ativamente. Chegou um determinado momento que os Vingadores, tentando resolver o problema, fizeram uma bobagem, fizeram uma caca ainda maior que eles ressuscitaram, eles recriaram ou criaram um novo Celestial, o Progenitor. E o Progenitor, por sua vez, não ajudou a causa dos X-Men ou dos Vingadores, não. Ele resolveu agir como um Celestial. Não, eu estou aqui para julgar a raça humana. Eu vou julgar. Acabou. Muito bem. Isso aí teve lá o seu arco de história. Quem se interessar, leia lá o arco de história, né? Vingadores, X-Men e Eternos. E teve, logicamente, como na Marvel isso é muito comum, teve os apêndices, né? O pessoal gosta de chamar de spin-offs, porque o pessoal gosta de falar inglês, né? Eu não sou muito a favor disso, não. Mas vamos lá. Então, esses apêndices são reflexos da história principal, do arco de história principal, que era esse confronto, né? X-Men contra os Eternos e Vingadores no meio e tal. E esses spin-offs são reflexos dessa situação principal. Essa edição aqui, que não é do juízo final, propriamente dito, né? É um apêndice, é um spin-off. Ela me surpreendeu muito. De certa forma, aqui tem um material mais interessante do que o confronto principal. Que coisa interessante, né? Primeiro, por que eu comprei essa edição se eu achei mais ou menos o confronto dos Eternos contra os X-Men? E, normalmente, quando eu não acho o confronto principal, o arco de história principal muito legal, os spin-offs é mesmo que eu não ligo, não me interessa em ler. Mas aqui tinha uma curiosidade interessante nessa edição, que foi por isso que eu comprei ela. Um artista, o Greg Land. O Greg Land, que está sempre no meio de uma certa polêmica, tal, por causa da arte que ele faz. Alguns questionam a forma como ele faz, outros questionam dele ser plagiador, copiar outros artistas, tal. Eu, pessoalmente, não entro muito nesse mérito, porque eu reconheço no Greg Land realmente um grande talento, um dos melhores artistas dos quadrinhos atual, tá? Agora, se ele faz plágio, bom, aí eu acho que tem que haver algum tipo de reprimenda a ele. Plágio realmente não é nada legal, é desonesto, né? Agora, fora isso, ele usar modelo vivo, usar imagens de computador, imagens de, sei lá, de outras mídias, né? Cinema, televisão, qualquer coisa, isso aí eu não vejo nenhum problema, eu acho que faz parte. Então, por que eu comprei essa edição se eu nem achei lá a grande coisa, o arco Eternos vs. X-Men? Porque essa edição tinha arte do Greg Land, tá? Então, eu comprei basicamente por esse motivo e fui ler, lógico, fui ler, ah, dá uma lida aqui. E aí, meu amigo, eu fiquei muito surpreso, muito, agradavelmente surpreso, porque a edição já abre, aqui, ó, são cinco histórias que tem aqui, o telhado mais alto, que é dos Vingadores, número 60, de dezembro de 22. O assalto, ele fixa o Baxter, um, dois, três, quatro, a parte um e a parte dois estão aqui, saindo na edição de 47 e 48 do Fantastic Four, lá nos Estados Unidos, também em dezembro de 22. E em dezembro de 22, ainda tem uma história sem título desse mesmo arco, outro apêndice desse arco, que é o AXE Iron Fust, quer dizer, o Punho de Ferro, que também saiu em dezembro de 22, tá? E para completar a edição aqui, para preencher o número de páginas, puseram aqui a batalha atrás da Cortina de Bambu do Homem de Ferro, número 25, de janeiro de 2003. É a única história que foge de dezembro, tá? E aqui ele chama de A Hora do Julgamento, tal, faz aqui uma sinopsezinha para contextualizar a situação atual, uma coisa que eu acho muito legal da Panini, Panini está de parabéns. e aqui começa a história. A primeiríssima história, apesar de não ter a capa do Greg Land, é ele, é, é do Javier Garrom. A capa é do Javier Garrom e do Dave Curiel. Eu até lamento que a capa devia ser do, do Greg Land, que eu acho excelente. E aqui, mais uma vez, como eu já sabia, comprova a minha paixão pela arte do Greg Land. Eu acho sensacional. isso aí, mais ou menos, não foi uma surpresa para mim. Eu gosto muito da arte do Greg Land. Acho muito realista, muito cinematográfica, muito fotográfica. Isso aqui é fotografia, gente, pelo amor de Deus. Muito realista. Agora, eu fiquei muito surpreso também foi com a história. A história, vamos fazer jus aqui. Cadê o nome dos artistas aqui? Ora, não tem o nome dos artistas. Vamos dando uma olhadinha aí enquanto eu procuro aqui o nome do... Aqui na capa é o Russel, mas eu queria saber o primeiro nome do Russel. Ah, está aqui. Desculpa. Mark Russel. A história do Mark Russel, muito legal. Uma narrativa muito interessante no nível, assim, eu diria, de Tom King, de Brian Michael Bendis, sabe? E esse Mark Russel ainda não tinha me chamado a atenção para o nome dele, não. Então, a arte do Greg Land, que ficou muito bem nessa história do Mark Russel aqui. Uma história muito intimista, muito realista, do gavião arqueiro. Está ele aqui como protagonista. Já viram a Viúva Negra aqui também. Essa aqui me parece a tia May. É a cara da tia May. Não identifico como sendo ela, não, mas me parece a tia May. May Parker. A tia do Homem-Aranha. Aqui o Luke Cage, que nessa época é prefeito de Nova York. Aquela coisa toda. E outros personagens sempre com arte espetacular. Só por essa edição, só por essa essa historinha aqui, já valeu a pena a revista, porque realmente eu adoro a arte do Greg Land. Bom, mas aí é que vem a surpresa maior. Foi essa aqui, Quarteto Fantástico de 2018, edição 47. Quer dizer, de 2018 não é que essa história, essa história é de 2022, dezembro de 2022. Mas essa série começa lá em 2018, no Quarteto Fantástico. E aqui eles incluíram nesse mix, porque essa revista hoje em dia é uma revista mix. Então eu fiquei muito surpreso com esses dois aqui, o roteiro do David Pepose e a arte do Juan Cabal. Juan Cabal, uma arte muito aprovada, muito bacana mesmo, gostei bastante da arte dele. Não chega a ser o Greg Land, mas é muito boa a arte dele, muito boa mesmo, belíssimas expressões fisionômicas, enquadramentos interessantes e a narrativa, mantendo o ritmo da narrativa da primeira história, que não tem nada a ver. Essa história aqui tem a ver com esse mesmo momento, que é o momento em que o progenitor vai julgar a raça humana, mas aquela primeira história é uma história totalmente independente do Gavião Arqueiro. Aqui é uma história totalmente independente do Quarteto Fantástico, mas também no momento em que o progenitor vai julgar a raça humana. é uma história muito legal, com um ritmo bem legal, divertido, emocionante, suspense, tem um suspense também legal, vale muito a pena. E a arte, muito bonita, muito bonita mesmo, um estilo que me agrada muito, esse estilo mais realista, mais sóbrio, menos caricato, com expressões fisionômicas bem legais, eu acho que acompanhou muito bem. E tem, são duas histórias, é uma história contada, é um arco de história, é contada em duas edições do Fantastic Four. Aqui é o número 48 de dezembro de 22, dezembro de 22. Aqui continua, a protagonista da história é a excelente moça invisível, ou mulher invisível agora, enfim, é ela, a protagonista que já protagonizou alguns momentos fantásticos, do Quarteto Fantástico, que eu lembro logo da época do John Byrne, que o John Byrne adorava dar um destaque para as personagens femininas, e com histórias muito legais, muito relevantes mesmo. Então, eu fiquei muito surpreso, com uma ediçãozinha mensal, despretenciosa, baratinha, e que tem duas histórias, pelo menos aqui, três histórias, um arco com o Quarteto Fantástico e o do Gavião Arqueiro, nota 10. Depois, é uma história do Punho de Ferro, que essa arte já não me agrada muito, é boa, mas não é sensacional, ficaria no terceiro lugar aqui, uma história do Locke e do Punho de Ferro, mas ainda mantendo o arco de história principal do julgamento, aqui está aqui o progenitor que vai julgar a raça humana. Então, são apêndices daquele confronto entre os Eternos e os X-Men com os Vingadores no meio, tentando apaziguar a coisa e, na verdade, criando até mais problema. É uma história, essa historinha aqui é bem legal, é um passatempo, é legal, tá? Mas é mais fantasiosa, as outras são mais pé no chão, mais realidade, então eu curto mais as duas histórias anteriores. E, para terminar, um complementozinho com o Homem de Ferro tornando uma história meio vintage, Uma história meio antiga que se passa fora da cronologia de 2022 do Homem de Ferro, tá? Mas é bem legal também, uma historinha boa, com o Homem Radioativo aqui e tal, vale a pena dar uma lidazinha, tá? Aqui vem até no final o checklist mostrando que essa revista está totalmente inserida nesse grande arco de história de 2022, que foi essa batalha entre os Eternos e os X-Men, tá? Aqui ele fala o checklist de maio, junho e julho foi quando acabou esse arco de história, não, aliás, desculpa, foi em agosto que acabou com o Juízo Final 4, tá? Vale a pena ler? Vale, vale a pena, é divertido, é legal, mas não é, digamos assim, um dos meus arcos de história favoritos. Essas aqui são algumas capas alternativas, essa aqui do Mark Buckingham, o excelente Mark Buckingham de fábulas, né? E aqui do Felipe Massafera, umas capas bem legais, e aqui já vamos à próxima edição. E aqui vem a capa do Punho de Ferro, tá? É isso aí, gente. Essa edição aqui, número 52 de Juízo Final dos Vingadores, que são spin-offs, são apêndices do confronto principal que se transcorre na revista propriamente dita, como é que é o nome da revista? Juízo Final, né? Deixa eu ver até aqui de novo que eu já esqueci. É, é VXE Juízo Final, VXE Juízo Final que saiu em quatro edições, a primeira em maio, a segunda em junho, a terceira em julho e a quarta em agosto do ano passado. Tá bom? Então fica aqui mais essa dica, essa revista aqui, se você tiver interesse em ler, ela está disponível ainda no site da Panini, tá? E o preço dela, vou até falar aqui para vocês, sem desconto, logicamente, que depois cai um descontinho, R$31,90. Vale a pena ver, tá gente? Bem legal mesmo. Fica a dica aí para vocês. Até a próxima. Tchau.